Capítulo 12 A Condenação Mata O acusador é um astuto promotor que não hesitará em usar os dez mandamentos para condenar você. É por isso que a palavra de Deus declara que os dez mandamentos não são apenas o ministério da morte, mas são também o ministério da condenação. Lembre-se, não há nada profano nos dez mandamentos. Eles são santos, justos e bons, mas não tem o poder de torná-lo santo, justo e bom. A lei é um padrão firme e inflexível. Ela não pode ser negociada. Quando você falha, ela não pode mostrar graça a você. Se isso acontecesse, então ela não seria mais a lei. É por isso que o apóstolo Paulo disse que o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Observe que o pecado, pelo mandamento, o enganou e o matou. Isso significa que uma vez que Paulo estava sob a aliança da lei, ele também se encontrava sob o ministério da morte e da condenação. A lei sempre ministra a condenação. Se você está sob a lei, toda vez que falhar e ficar aquém dos padrões de Deus, será condenado. A graça, porém, sempre ministra a justiça. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Quando você está sob a graça, mesmo que falhe e fique aquém dos padrões de Deus, ele ainda o vê como justo, por causa de Jesus Cristo. Deus não deu a lei ao homem para torná-lo correto por meio da obediência própria. Ele a deu para que o homem tivesse conhecimento do pecado. Sem a lei, o pecado estava morto. Paulo descreveu esse aspecto da lei de maneira pertinente, quando disse, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarais. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. A lei sempre ministra a condenação. A graça, por sua vez, sempre ministra a justiça. A lei instiga os desejos pecaminosos no homem. Não há nada de errado com a lei. O problema é com a carne do homem. É como um grupo de meninos adolescentes caminhando por uma longa rua, apenas curtindo o dia e se divertindo. Eles passam por um prédio abandonado e nenhum deles se importa com ele. É só mais um prédio. Eles então caminham até o fim da rua, onde há outros prédios, parecido com aquele primeiro que viram antes. Mas desta vez, tudo em volta é cercado de avisos. E há um letreiro enorme, com letras vermelhas, no qual está escrito Não atire pedras, ou você será denunciado à polícia. Repare, o primeiro edifício não tinha sinal algum e os garotos nem ligaram para ele. O segundo tinha avisos de alerta ao redor. E desta vez, os meninos pararam seu trajeto, porque algo dentro deles foi instigado. Eles olharam em volta para ver se alguém estava observando e imaginem o que fizeram. A próxima coisa que você ouve é o som de vidro quebrado, seguido do som de passos correndo em fuga. Quando os meninos estavam passeando na rua, o desejo de cometer alguma travessura estava neles? Sim, estavam ali o tempo todo. Mas porque não haviam leis, o desejo de pecar que estava neles não era instigado. É isso que a lei faz. Ela instiga o pecado em nós. Vou lhe dar outro cenário. Se você fosse a única pessoa em uma sala e houvesse uma porta com um aviso que diz, restrito, não entre. O que aconteceria? Muito provavelmente você olharia em volta da sala para certificar-se de que não havia câmeras escondidas e devagarzinho seria instigado a espreitar por detrás daquela porta. É esse o efeito que a lei tem sobre todos nós. Não há nada de errado com a lei. Não há nada de errado com os dez mandamentos. Ouça cuidadosamente o que estou dizendo. Quando você está comprometido com a lei de Deus, precisa ser muito exato. Então, vamos ficar com a linguagem da Bíblia a esse respeito. Paulo disse que a lei foi projetada para conceber a ofensa. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei instiga os desejos pecaminosos da carne do homem. Quero lhe dizer que, enquanto você estiver em seu corpo atual, terá propensão para pecar. Não sou eu quem está sugerindo isso. Foi Paulo quem disse. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que significa isso? Significa que, enquanto estiver neste corpo, embora você deteste perder o controle e ficar zangado, acredita em mim, você ficará zangado. Não importa o quão arduamente se esforce para não ficar, você falha. E quando você falha, o diabo está pronto para usar a lei de Deus como uma arma para condená-lo. Ele sabe que, se for capaz de colocá-lo sob condenação, você começará a ter medo. Esse medo traz estresse e portabela todo tipo de doença. O segredo para subjulgar a condenação. Qual é, então, a solução para a artilharia de condenação do acusador? Paulo enfrentou as mesmas lutas que você e eu enfrentamos hoje. Seu grito está registrado em Romanos 7. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas Paulo não para por aí. Ele segue nos mostrando no primeiro versículo de Romanos 8 como podemos nos opor aos ataques do acusador. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é um versículo poderoso. Eu o encorajo a gravá-lo em sua memória, pois com ele você pode rebater todos os ataques do acusador. Você está em Cristo Jesus hoje? Sim. Então, não há condenação sobre a sua vida. Se você está em Cristo Jesus hoje, não há condenação sobre a sua vida. Mas, pastor Prince, você sempre fala sobre interpretar as Escrituras em seu contexto adequado. A minha Bíblia diz que há uma condição para não ter condenação. Precisamos andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, isso significa que só estaremos livres da condenação se não pecarmos. Estou muito contente que você tenha levantado essa questão. Vamos dar uma olhada no versículo de Romanos 8, 1, completo, na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1 É assim que aparece em sua Bíblia, certo? Mas você sabia que o último trecho, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, foi adicionado pelos tradutores da Bíblia e não parecem nos manuscritos gregos originais? É quase como se os tradutores não acreditassem que a declaração de não condenação viesse sem qualquer condição. Não fique só com a minha palavra, verifique por si mesmo, para uma tradução mais exata. Olha a versão João Ferreira de Almeida atualizada, ou ainda a revista atualizada. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 É isso mesmo, meu amigo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Não há condição alguma, nem pré-requisitos. Tem tudo a ver com a obra consumada e nada a ver com os esforços humanos. Aleluia! Mesmo assim, há pessoas que argumentarão que só não há condenação quando não pecamos. Meu amigo, se há pecado, por que haveria alguma condenação? Para começo de conversa, a declaração de Paulo seria supérflua. Se não houvesse pecado, então a boa nova que ele estava declarando é que mesmo quando há pecado, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus já foi condenado por todos os nossos pecados. Amém! Quando a palavra, portanto, aparece em um escrito, sempre explica o motivo exclusivo de algo. Quando Paulo disse, portanto, agora, nenhuma condenação há. Ele se referia a como o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o tinha ludibriado e matado. Quando Paulo estava lutando, segundo a lei, foi condenado repetidas vezes. Você vai encontrar Paulo relatando suas lutas em Romanos 7. Na verdade, ele disse, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquela era uma questão retórica. Olhe para a resposta do próprio Paulo. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Era por causa de Jesus Cristo que Paulo podia declarar que agora não havia nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixe-me dar uma dica prática sobre como você pode crescer nesta revelação de nenhuma condenação. Aprenda a perceber que os dez mandamentos, a lei de Deus e a condenação são a mesma coisa. Toda vez que você lê ou pensar sobre a lei, pense em condenação. Eu estava falando com um irmão na igreja recentemente e ele me contou que seu entendimento de obediência à lei era que tinha de fazer certo. Embora seja verdade que a lei diz a você qual o certo a fazer, você será todavia sempre considerado por ela, condenado por ela. A lei é chamada de ministério da condenação porque não foi concedida para conduzi-lo a fazer o certo, mas para condená-lo. E sabe de uma coisa? Quanto mais você se guia pela lei e tenta ser justificado por ela, mais falha e é condenado por ela. Este não é o caminho de Deus. Ele não quer ver você vivendo em culpa e condenação, pois como eu disse antes, a condenação é a raiz mais profunda que gera medo, estresse e todo tipo de doença. A condenação literalmente mata você. Quando o acusador vem para condená-lo por todas as suas falhas e diz coisas do tipo, como você consegue chamar a si mesmo de cristão? Ou, você é maior hipócrita do mundo. Essa é a hora de começar a se ver livre de qualquer condenação. O oposto do ministério da condenação é o ministério da justiça, o qual excede muito maior glória. Comece a se ver justificado, não por causa do que fez ou tem feito, mas por causa do que Jesus fez e porque seu sangue purifica continuamente. Lembre-se mesmo que o Santo Espírito foi enviado para convencê-lo de sua justiça, independentemente de obras. O diabo usará a lei como uma arma para condená-lo, mas louvado seja Deus, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Quando não há condenação, a palavra de Deus diz agora. Ousadia para ir ao trono da graça de Deus. Mas, pastor Prince, o que acontece quando eu peco? Bem, agora inclui o momento em que você peca? Claro que inclui. Portanto, agora nenhuma condenação há. É um versículo para agora. A declaração é verdadeira para todo momento, todos os dias. É verdade pela manhã, é verdade à noite, e quando o amanhã chegar, ainda será verdade. Não há condenação no presente, continuamente, para você, porque você está em Cristo. O que lhe dá a ousadia para ir a Deus é o conhecimento de que Ele o vê completamente justo. Nós não deveríamos ser condenados ao menos um pouquinho, e então nós voltaríamos para Deus? Quando Adão foi condenado, ele se escondeu de Deus. Amado, quando você falha, a condenação e a culpa o levam a fugir da presença de Deus. É uma mentira afirmar que a condenação e a culpa levam você de volta para Deus. O que lhe dá a ousadia para ir a Ele é o conhecimento de que hoje mesmo Ele é cheio de graça e vê você completamente justo. O que lhe dá a ousadia para ir diante do trono da graça de Deus é o conhecimento de que Ele jamais o condenará, porque você está em Cristo. O coração cheio de graça do Pai. Você quer ver como seu Pai Celestial reage quando você falha? Olhe para a parábola do Filho Pródigo que Jesus contou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao Pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. e o Pai repartiu entre eles sua herança. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava a ele furtasse, fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu Pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. Trata-me como um dos Teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu Pai. Vinha ele ainda longe quando seu Pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. O Pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas 15, 11 ao 24. Vemos um Pai que corre ao encontro de seu filho pródigo para abraçá-lo no momento em que eu o vei de longe. Você sabia que o comportamento desse pai é na verdade contrário à lei de Moisés? Eu estava estudando isso há algum tempo e descobri que de acordo com a lei, se um homem tivesse um filho teimoso e rebelde que se recusasse a prestar atenção a seus pais, o esperado é que esse homem trouxesse seu filho aos anciãos da cidade e todos os homens da cidade apedrejariam este filho até a morte e dessa maneira eles retirariam o mal dentre eles e todo Israel devia ouvir e temer. Essa é a lei de Moisés. Quando Jesus contou a história do filho pródigo, todo o povo judeu que o ouviu deve ter se lembrado dessa lei. No entanto, em lugar da condenação e punição que o filho rebelde merecia, segundo a lei, Jesus revelou o coração de graça do Pai e o perdão na nova aliança. Naquele ponto, Jesus ainda não tinha morrido para estabelecer a nova aliança da graça e as pessoas que o ouviam estavam ainda sob a lei de Moisés. Jesus estava dando a eles um gostinho do que estava por vir. Ele estava mostrando a eles a realidade que desfrutamos hoje. Aleluia! O filho pecou contra seu pai? Sim, total e definitivamente. Mas o pai atribuiu culpa e condenação ao seu filho antes de recebê-lo? Não, ele não fez isso. Na verdade, o pai nem sequer deu àquele filho a chance de concluir o discurso que tinha ensaiado. Ele interrompeu seu filho antes que ele chegasse a pedir para ser tratado como um de seus servos. O pai o interrompeu não para condená-lo pelo pecado que cometeram contra ele, mas para instruir seus servos a trazer para ele a melhor túnica, colocar um anel no dedo de seu filho e vestir sandálias em seus pés. Importou aquele pai que as intenções de seu filho não tivessem sido de toda boa? Todos nós sabemos que o filho estava retornando à casa do pai porque tinha percebido o erro que cometeram. Ele estava retornando porque estava com fome. Quando estava cuidando de porcos, ele se lembrou de que até mesmo os empregados da casa do pai tinham comida mais que suficiente para comer. foi só então que ele decidiu pegar o caminho de volta para a casa do pai. Mas o pai não estava interessado em quais eram as intenções do filho. Quando o filho pródigo vinha ainda longe e o pai não tinha como determinar porque seu filho estava retornando, aquele pai o viu e teve compaixão, correu e jogou os braços em volta do pescoço de seu filho e o beijou. Que imagem maravilhosa do coração amoroso de Deus? Quem estava contando a parábola do filho pródigo? Jesus. Eu penso que Jesus conhece seu pai realmente bem. Você não concorda? Estamos ouvindo a narrativa de uma testemunha ocular sobre como Deus, o pai, é. E Jesus certamente o conhecia. Observe como ele descreveu a reação de Deus àqueles que pecam. Como aquele pai viu seu filho quando ele ainda vinha longe? Isso aconteceu porque o pai tinha esperado e ansiado pelo retorno de seu filho. Ele deve ter mantido os olhos no horizonte diariamente, esperando que cada dia fosse o dia de seu filho amado voltar para casa. Você consegue ver o coração de amor de Deus por você, mesmo quando você falha com ele? Você só precisa dar um passo na direção de Deus e ele, seu amoroso papai do céu, vai correr em sua direção sem condenação alguma. Ele quer jogar os braços ao seu redor e beijar você e enchê-lo com seu amor e bênçãos. Ele o estará esperando para vesti-lo com a túnica da justiça, colocar de volta em você o anel do selo da autoridade e calçar seus pés com as sandálias corretas da firmeza no andar. Ele quer restabelecer você, lavá-lo e promover uma festa em celebração à sua chegada em casa. Nosso Deus é um Deus que corre em sua direção sem condenação. Deixemos de lado nossas ideias religiosas acerca de Deus. dê um passo na direção do seu papai mesmo quando você falhar e ele correrá para você e o abraçará. Ele o ama e aceita você do jeito que você é. Ele tem todo o poder para ajudá-lo quando você falha e se sente derrotado. Rejubile-se, meu amigo. Agora não há condenação para você porque você está em Cristo Jesus. Seu pai o ama e o aceita do jeito que você é. Ele tem todo o poder para ajudá-lo quando você falha e se sente derrotado. vamos lá. Obrigado.